E aí? Tá chovendo, né? Não vai rolar praia hoje. Fala, meus queridos amigos do Van Life Real. Bem-vindos a mais um dia aqui nessa casa maravilhosa com o Tom Gareiro, com a Carol. E tá chovendo, né? A gente já sabia dessa previsão, mas a gente tem um todo muito bom. A gente tem um cachorro muito bom. E o pessoal do Desbrava Trip tá ali fazendo... O pessoal do Desbrava Trip tá ali fazendo uma coisa muito bacana. Como a gente tava lá num camping que tinha muita jaca... Quem aí conhece jaca? Eu conheço jaca porque é uma jaca. Mas eu nunca comi jaca. E aí a Ká disse que sabia fazer coxinha. Eu disse, não, então nós vamos ter que fazer coxinha. Então já botaram na panela de pressão, já fizeram toda a função e agora elas estão ali desfiando. Parece um frango, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente já tá quase terminando. Olha o trabalho que essas meninas estão fazendo pra fazer um bolo. Bolo? Não. O que vai ser feito aí, Léo? No geral ou aqui? Aí, tudo, geral. Ah, aqui é uma coxinha de jaca. Coxinha de frango vegana. Coxinha de jaca ou coxinha de frango vegana. Isso deve ficar uma delícia. O Léo tá fazendo aqui, ó. Eu nunca fiz. Eu adoro fazer comida. Tá fazendo uma massa. A massa da coxinha, essa daqui, ó. Olha a massa da coxinha. E pode botar ketchup e maionese? Oxe, tem que ter. Ô! Tem que ter um queijinho aqui, senão fazia até um catupiricaze. Ah, mas aí vai ficar muito bom, né? Ficou pronto. A câmera tá aqui carregando. Então eu vim aqui dentro da Taranaki mostrar pra vocês que a coxinha está deliciosa, ó. Hum! Muito bom. Nunca tinha comido, nunca tinha nem imaginado que daria pra fazer coxinha de jaca. Muito, muito bom mesmo. Parece uma coxinha de frango. Vamos fazer mais vezes, com certeza. Bom, a gente sumiu, né? Que eu comi aquelas coxinhas e eu fui dormir. Fui dormir. Acho que eu comi umas oito coxinhas. Oito ou nove coxinhas, ó. E eu tomei. Olha, olha isso. O que tá fazendo, amor? Tiago. Ela tá fazendo yoga no slide-out na cama. Não tem espaço, mas ela arranja, ó. Agora ela tá fazendo yoga, ó. O que tá fazendo, amor? O que tá fazendo, amor? Yoga. Cara, então, realmente, nossa senhora, rapaz do céu. Eu comi coxinha demais. É que tá gulosa. Tá muito gulosa. Com ketchup, sim. E agora eu comi uma maçã. Pra quem não sabe, a maçã, ela regula a flora intestinal. Tu não sabia disso? Tu sabe disso? A maçã tem cafeína? Não. A maçã... A maçã tem cafeína? A maçã, ela regula a flora intestinal. Ela te ajuda a digestão e também te dá fome. Quando tu comer uma maçã, realmente, tu vai ficar com fome depois de uma hora. Faz o teste aí. Porque ela aumenta o metabolismo por ter a cafeína. A gente é... Esse canal aqui, esse programa, ele é extremamente cultural. Cultural e... Gente, eu tô meio... Hoje eu acordei pra dormir. Hoje eu acordei. Querendo ver o mar. Só que tá chovendo muito. Então a gente não foi lá. Isso é o grande diferencial de quem mora no motorhome. Não tem a Carol ir pro quarto e eu ir pra sala. Ué? Tu tá na sala, eu tô no quarto? Sim, mas com uma parede no meio em que cada um fica no seu canto. Nós tamo assim, ó. Se eu quiser, eu meto aqui um negócio aqui. Tá com uma parede. Tu quer? Não. Tá bom. E nós temos um diferencial também, que é o Luluzinho. Olha. Lulu. Boa noite, filho. Boa noite, filho. Boa noite, é? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, hein? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu misturo as roupas, não misturo as roupas escuras agora aqui. Até o cachorro recalou os olhos. Ah, o omo. Tá aqui. Alcanço o omo e bora lavar roupa. Tchau, tchau. Coisa boa, lavar a roupa suja no primeiro dia do ano. A gente vai improvisar aqui agora um varal, porque a vida na estrada é assim. A gente improvisa o varal onde a gente quiser, na verdade. Tem vários lugares pra gente botar o varal, mas como tem um sol bem legal aqui... Né, Juarez? Muito obrigado. Juarez, nosso querido amigo do Rio Grande do Sul nos deu isso aqui e a gente super usa. É muito útil. Antes de nós pegar a estrada, ele veio e nos deu esse laranja e aquele amarelo. Esse aqui já é lá da Austrália. Ah, não. Nóis. As toalhas aqui, a gente comprou elas, tem pela internet, tem em vários lugares. Ela é uma toalha específica para nadadores, entende? Tipo assim, ela é muito fina, ela seca super rápido e ela não ocupa nada de espaço. Nossa, 40 reais a gente pagou nessas duas toalhas. E também tem a pequenininha. Procurem essa toalha, qualquer coisa manda uma mensagem que a gente diz onde a gente comprou. Esse balde também é top, olha que massa. Bom, tradicional, a gente enche as garrafas de água, coloca as águas na geladeira para ter água gelada para tomar, porque está bem quente. Não bate em mim, Tungarelo. Esse é um trabalho difícil, exige muita concentração. A gente precisa de água gelada porque está muito quente, mas para fazer o contraponto, para ficar bem contraditório, estamos tomando chimarrão quente. Porque podia ser tererê, né, se a gente fosse catarinense. Mas nosso hábito é tomar o chimarrão quente. Então está quente, tomando água quente, mas fazendo água gelada. E aqui no Camping perguntam para nós sobre, ah, vocês tomam chimarrão quente, cara, está quente, é quente até na beira da praia e tal, tal, tal. Cultura. Agora, cada região tem a sua cultura, a gente tem a nossa. E isso é o bacana, a gente vai subindo agora o Brasil e vai experimentando a cultura de cada região. Que tri, né? Mano do céu! Começando a falar mano do céu porque eu estou aonde? Estou em São Paulo. Bora! Água gelada! Água gelada! Água gelada!